Olá, conheça a nova página oficial da liturgia diária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A página agora conta com elementos gráficos modernos e mais intuitivos para o usuário. No topo da página podemos visualizar a celebração litúrgica do dia. Se há uma memória, festa ou solenidade. Além da cor litúrgica e as leituras, tudo conforme o diretório da liturgia. Logo abaixo você poderá visualizar todas as leituras do dia, exatamente como estão nos lecionários, incluindo a antífona do Evangelho. No calendário você poderá ter acesso à liturgia do dia que você selecionar. E caso você encontre algum problema nas leituras, você poderá enviar um comentário diretamente para a equipe responsável pelo site. Espero que você tenha gostado do novo site oficial Igreja de Oração Liturgia Diária. Um abraço, até a próxima! Tchau!